Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica sobre raciocínio verbal para a prova do Detran São Paulo. Para cima da FCC, pessoal. Vamos lá. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. para o concurso do Detran São Paulo. Entrando para a nossa lista VIP, pessoal, você receberá condições especiais na pré-venda desse curso. Marcão, como é que funciona isso? Daqui a alguns dias, lançaremos esse curso do Detran. E antes desse aulão de lançamento, vai rolar uma pré-venda. E a galera que estiver nessa lista vai receber um link da pré-venda com condições especiais. Numa linguagem nossa, com um descontinho. Com certeza o cara vai pagar menos do que o valor, né? Do que será o valor no aulão de lançamento. Então, pessoal, antes do aulão de lançamento, vai rolar uma pré-venda. Por isso que estamos aqui fazendo esse esquenta com várias dicas e chamando a sua atenção para essa lista VIP. Galera da lista VIP vai receber um descontinho. Beleza? Mas, Marcão, só isso, né? O aluno é sempre assim, né? Ele quer sempre mais. Pessoal, se fosse só isso que você está falando aí, já seria sensacional. Quem não gosta de um descontinho? Mas, fomos além, tá? Além das condições especiais na pré-venda, você receberá todas as segundas e quintas conteúdos exclusivos e gratuitos. E, além desse conteúdo, você pode olhar também o edital. Quando você clicar aqui, automaticamente vai aparecer o edital para você. O edital do concurso do Detran São Paulo. E, claro, né? A gente sempre fala isso para os nossos alunos. A gente faz a análise com os tópicos mais importantes, mas o aluno tem que ler todo o edital, pessoal. Não deixe de ler o edital, porque sempre tem uma coisinha ou outra ali que você tem que prestar atenção. Você, candidato, você que prestará esse concurso. Show de bola? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Simbora! Para mais uma questãozinha. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e segura o volta. Vai lá no meu Instagram. E, simbora! Está aí. Bola rolando no Maracanã. Questãozinha de raciocínio verbal. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações. Todo amapaense é brasileiro. Eu vou marcar aqui. Todo amapaense é brasileiro. E todo brasileiro é sul-americano. Então, é correto afirmar que... Pessoal, é uma questãozinha de diagramas lógicos. Para interpretar esse tipo de questão, criamos alguns desenhos. A ideia é essa. Que vão nos auxiliar a chegar a uma conclusão correta. Onde não teremos dúvidas. O desenho vai dar todo esse suporte para a gente. Está legal? A proposição categórica toda... Vamos trocar uma ideia aqui. Ela possui uma representação. Por exemplo, todo A é B. A ideia do todo é sempre uma ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. O primeiro fica dentro. E o segundo fica fora. Então, o A fica dentro. E o B fica fora. Sempre nessa ordem. Antes do verbo seria o primeiro. E depois do verbo seria o segundo. Então, o primeiro fica dentro. Do segundo a ideia é essa. O primeiro fica sempre dentro. Do segundo é uma ideia de inclusão. de um conjunto dentro do outro. Então, seguindo essa lógica maravilhosa. Olha aqui. Todo amapaense é brasileiro. O primeiro fica sempre dentro de quem? Do segundo. Não é isso? Então, teremos aqui o conjunto do amapaense. Que vai ficar dentro do conjunto dos brasileiros. Agora, olha a frase de baixo. Todo brasileiro é sul-americano. Então, o brasileiro vai ficar dentro de quem agora? Do sul-americano. Então, vai ter um outro conjunto aqui. Que seria do sul-americano. Beleza. Olhando esse desenho aqui, a gente já consegue tirar várias conclusões. Todo amapaense é brasileiro. Isso é verdade. Mas nem todo brasileiro é o quê? Amapaense. Todo brasileiro é sul-americano. Mas nem todo sul-americano é o quê? Brasileiro. Ou seja, olhando o desenho, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Vamos lá. Olhando agora aqui a questão. O que a gente pode garantir? Essa é a pergunta. Vamos lá. Eu posso garantir para você que todo brasileiro é amapaense? Não. Todo brasileiro não. Alguns, mas todos não. É o contrário. Todo amapaense é o quê? Brasileiro. Todo sul-americano é brasileiro? Não. É o contrário. Todo brasileiro que é o quê? Sul-americano. Existe amapaense que não é brasileiro? Errado. Isso aqui está totalmente fora. Por quê? Todo amapaense é o quê? Brasileiro. Existe brasileiro que não é sul-americano? Errado. Todo brasileiro é o quê? Sul-americano. Com certeza o nosso gabarito é a letra E. É possível que existe um sul-americano que não seja amapaense? Sim. Aqui. Esse cara aqui, por exemplo. Ele é sul-americano. E ele não é amapaense. Com certeza é possível. Então a única correta, pessoal, é a letra E de escola. Beleza? Então, essa questãozinha é bem tranquila. Geralmente os alunos interpretam, nem fazem uso do desenho. Ah, Marcão, não fiz desenho nenhum. Interpretei. Mas tem situações que você tem que desenhar. Se você não souber como, não sabe montar esse desenho, esse esqueminha, você vai tomar na cabeça. Você vai errar a questão. Nem sempre dá para fazer interpretando. Tem situações que a gente tem que desenrolar, fazer mais de um desenho para poder desempatar. Enfim. Tem que saber os diagramas. Do todo, do algum e do nenhum. Beleza? Então, pessoal, encerramos aqui mais uma dica MPP. Muito obrigado pela presença de todos. Relembrando aqui o seguinte. Não deixe de entrar para a nossa lista VIP para o concurso do Detran São Paulo. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá condições especiais na pré-venda desse curso. Você tem que ficar de olho sempre no seu e-mail, na sua caixa de entrada e no spam. Porque nas vésperas do aulão de lançamento do curso, vai rolar uma pré-venda e somente a galera da lista VIP vai receber esse descontinho. Beleza? Pessoal, comentem o vídeo, deixem aí sugestões. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Fala lá com a Carol. Ela vai te atender da melhor maneira possível. E vamos juntos rumo à aprovação, rumo ao Detran São Paulo. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.